Oi, eu sou a Esther, eu sou uma mulher branca, estou usando uma camisa branca e um suéter bege. Atrás de mim temos uma parede branca, do meu lado uma cadeira e atrás também um painel com televisão. Meus cabelos são médios e escuros e eu uso óculos. Eu sou aluna do curso de licenciatura em Física no Instituto Federal de São Paulo e eu escrevi esse artigo sobre a importância da literatura fantástica para o desenvolvimento da habilidade crítica cidadã, porque eu li Paulo Freire. Parece meio clichê vir aqui e falar que o Paulo Freire me influenciou como uma futura professora, mas ele de fato o fez. No livro dele, A Importância do Ato de Ler, ele fala que é uma habilidade que é desenvolvida em um indivíduo e que é constante, é contínua. Uma vez iniciada, deve permanecer para sempre. Se você começou a ler, você vai ler para sempre e isso vai te transformar. E isso é potencializado para a sociedade. Por exemplo, eu li e aquela leitura, de certa forma, me transformou. E por ter me transformado, eu posso levar isso para o outro e, consequentemente, esse outro leva para o outro e, de repente, temos um efeito cascata, uma coletividade influenciada e, consequentemente, uma sociedade influenciada. Mas, antes de chegar nesse ponto da discussão, vou falar sobre a literatura fantástica, que é um gênero textual, é um mundo fantástico que é envolvido por magias e leis próprias. E, neste mundo, a gente tem criaturas que não são só humanas, podem ser leões, que é o caso das crônicas de Nárnia, podem ser elfos, podem ser fadas, podem ser princesas com magia, enfim. São, basicamente, os contos de fadas que nós conhecemos muito bem. A literatura fantástica tem uma propriedade muito maravilhosa, que é estabelecer a verossimilhança entre o mundo fantástico e o mundo real. O que acontece no mundo fantástico pode ser aplicado facilmente no mundo real e a gente usa isso na nossa vida. Conceitos de bem e mal, de justo e injusto, de certo e errado, de... Enfim, esses tipos de conceitos. Nós desenvolvemos isso. E por que isso seria importante ser aplicado logo enquanto somos crianças, adolescentes? Porque é ali que temos o nosso pico de imaginação. Através da leitura, desenvolvemos o processo imaginativo. E o processo imaginativo nos gera o pensamento. O pensamento lógico, crítico e reflexivo. E é importante que essas crianças tenham acesso a isso, para que, quando cheguem na vida adulta, já tenham essas características elaboradas e estabelecidas. Pensa, seria muito ruim ser um adulto que não tem conhecimento crítico, você seria uma pessoa completamente apática ao que acontece ao seu redor. E você não teria capacidade de julgamento dos fatos. E trazer esse tipo de literatura justamente para crianças é justo pelo processo imaginativo influenciar a vida daquela criança até a vida adulta. Enfim, dentro da literatura fantástica, esses conceitos são elaborados e eles os transformam. Qualquer tipo de literatura nos transforma. Mas a literatura fantástica faz com que esse processo de aprendizado, de desenvolvimento e de pensamento seja mais lúdico. Então, não é uma literatura técnica pesada. Você pode se divertir enquanto você lê. Pode se emocionar. Pode sentir raiva. Pode se apaixonar por algum personagem ou por algum conceito novo que você não tenha conhecido antes. E isso faz parte de você. Isso você consegue levar para a sua vida adulta, para a sua vida real. No livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, como eu falei, é um livro... Opa, perdão. É um tipo de hábito que é transformador. Quando você lê, questiona, critica, você pode desenvolver metas para mudar o meio em que você está inserido. Somos permeados por uma sociedade preconceituosa, por uma sociedade muitas vezes injusta. Uma sociedade muitas vezes injusta, perdão. Mas que quando criticamos, conseguimos elaborar planos e metas para melhorar. E isso se deve à nossa habilidade crítica cidadã. Isso acontece porque somos críticos e somos cidadãos. E o que eu posso dizer sobre isso, quanto uma profissional que pretende estar nas salas de aula, e estar à frente da formação, fazer parte dessa formação de cidadãos, me valer desses atributos fantásticos para tornar esse processo mais leve, faz toda a diferença. Eu sou fruto de um processo assim. E eu tive contato com esses tipos de literatura durante toda a minha vida. E conceitos que eu tenho estabelecidos hoje e que eu uso na minha vida adulta, eu não desenvolvi por um livro técnico. Eu desenvolvi lendo. E o que justifica e corrobora para a teoria do Paulo Freire ser de fato verdadeira. Somos seres sociais influenciados e influenciáveis. Então, que sejamos influenciados pelo que seria certo, pelo que seria justo. E quanto a crianças nesse período de formação, faz toda a diferença. Serão cidadãos que vão questionar, que vão pensar, que vão ponderar, e principalmente que terão capacidade de estabelecer planos para mudar o meio que estão inseridos. E isso geraria o que o Paulo Freire chama de sociedade solidária. Uma sociedade que se atenta às necessidades do outro, se atenta a como resolver essas necessidades, o que podem fazer. É de fato exercer o crítico e o reflexivo. A crítica te faz duvidar, te faz pensar, te faz questionar, reposicionar, reajustar. E conseguimos isso através da literatura. Estruturalmente, somos desestimulados a ler. Frequentemente, na história do Brasil, vemos relatos de pessoas que não tiveram acesso à leitura, não tiveram acesso a bons livros. E isso impacta de uma forma muito negativa. Então, que a gente possa incentivar os nossos alunos a ler. Que a gente possa incentivar essa experiência do mundo fantástico. Que a gente possa fazer com que essas crianças desenvolvam atributos para pensar e exercer sua cidadania com decência. É isso e muito obrigada.